Essa experiência no quartel te trouxe alguma coisa que tu lembra que tu leva hoje ainda? Alguma aprendizado, alguma coisa, né? Cara, eu acho que o quartel mudou minha vida, pra ser sincero. Eu tinha uma noção diferente das paradas, porque... Primeiro que lá no quartel tu lida com todo mundo de tudo quanto é classe social, tá ligado? Então, ó, eu fui pra Foz esses dias aí e fiquei na casa de um amigo que serviu comigo. É, o... o Benjamin. Ele não gosta de falar Benjamin. Tem que ser Benjamin. Porque ele fazia uma piadinha com ele? Benjamin Arrola? Não, não sei, porque ele... Porque eu só chamava ele de Benjamin, e aí ele... Pô, cara, é Benjamin. É Benjamin. Tá bom, tá bom. E ele morava em Copacabana. Teve um dia que os pais dele viajaram, foram fazendo... foram não sei pra onde. E o moleque simplesmente lançou uma festaça no apartamento dele em Copacabana, em Ipanema. Ipanema. Daí acabou... Deu polícia um monte de vezes lá pra tentar acabar com a festa. Quando eles finalmente conseguiram, desceu, todo mundo veio fazer um luauzinho, tá ligado? Então tinha esse moleque e tinha um moleque que era traficante mesmo. Tinha um moleque que tinha de tudo, bandido, tinha da porra toda. Então primeiro que você começa a ver a sociedade de uma maneira mais ampla, na minha opinião, tá ligado? Sim. E segundo que, porra, começa a dar valor pra um monte de coisa. Porque o quartel, ele meio que virou a minha família. A minha família mesmo, minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu via muito menos do que eu via os moleques do quartel. Porque ficava lá direto, tinha vezes que tinha que ficar a semana inteira, tá ligado? Tinha umas paradas assim. E aí você começa a, não sei, cara, você começa a dar valor, por exemplo, teve um dia que eu lembro, que eu tava de serviço no domingo. E aí eu tô chegando no quartel assim, mó dia bonito, moleque. A porra do quartel era bem na beira da praia. Daí eu olhando pra cima assim, caralho, que dia bonito. E essa foi a primeira vez na minha vida que eu percebi que o dia era bonito, tá ligado? Entendi. Então são as paradas assim. Sem contar, e eu acho que também te ajuda com, não sei, cara, com mais responsabilidade também e com respeito aos caras que são em teses superiores a você hierarquicamente. E a coisa de determinação, de, não sei se, porque muita gente que vai pro exército, e eu que não fui, eu tenho essa imagem. Será que a pessoa aprende alguma coisa sobre determinação, sobre motivação, ou é mais essas paradas sociais assim? Cara, eu acho que sim, mas eu acho que você precisa tá querendo pra começar, tá ligado? Eu acho que você tem que ir lá com uma cabeça... Porque assim, eu fui voluntário, e éramos 76 e, sei lá, 72 eram voluntários, tá ligado? Tinha os moleque que tava lá pra aprender a mexer em fuzil, pra poder depois ir na favela lá e mexer em fuzil dos bandidos, cal, e tal. Tinha os moleque que tava lá porque não se fazia ideia do que que tava acontecendo, tinha os moleque que não queria servir. Mas assim, quando eu cheguei lá, eu tava na vibe de, porra, na verdade eu queria servir pra poder ter dinheiro pra pagar a internet em casa. Caralho, foi essa a motivação inicial. E eu sempre quis ser militar também, não sei porquê essa pira. Quase que eu virei IPM, cara, lá no Rio, quase que eu virei oficial do IPM. Fiz a prova, passei na primeira fase. Caralho, eu consigo te imaginar direitinho, de IPM no Rio de Janeiro. Tem muita vibe de um IPM do Rio de Janeiro. Caralho, velho. Não, mas eu não ia poder ter barba, entendeu? Assim, o cara é muito mais feio. Sim, mas... Provavelmente eu já teria morrido, essa é a verdade. É, ou tava muito rico na milícia agora, né? Cara, pior que não, porque a minha pira era entrar pra brigar com bandido, tá ligado? Caralho, velho. Tu era assim? É. Tu era tipo bandido bom, bandido morto? Tu era dessa... Eu era, porque eu era. É, não, pior que não. Eu nunca pensei nisso, na verdade. A minha pira era, porra, sei lá, vou subir mol e vou acabar com boca de fumo nessa porra. Vou salvar a minha cidade, que eu amo. É, é. E aí, quando é que tu percebeu que não dá pra fazer isso? Ah, cara, foi, na verdade, minha família e a Mariana que me fizeram desistir dessa porra. Cara, eu tava muito focado em entrar pro bagulho e entrar no bop, tá ligado? Eu era esse cara, tá ligado? Eu queria... E eu tinha um amigo, esse meu amigo acabou virando PM mesmo. Ele tá vivo ainda. Ainda. Mas você tá bem, uma profissão, deve ser foda. Deve ser... No Rio é foda. Deve ser um estresse, assim. No Rio é foda. Assim, eu não sei, não vou falar aqui como se fosse real isso, mas a impressão que eu tenho é que pra você ser um bom policial no Rio, cara, você tem que... É muito difícil, porque todo mundo... A maioria é corrupto, a maioria é foda, mas tem muito corrupto poderoso. Sim. Tá ligado? Então, tu tem que, pelo menos, ali, fazer uma vista grossa de vez em quando. Sim, isso vai corrompendo a alma. É, isso vai fodendo com o esquema, que aí tu vai perdendo tesão. Tu vai... Ah, caralho, isso aqui não funciona, isso aqui é tudo teatro. Tá ligado? Aham. Conversando com alguns amigos, eles me falam essa porra. Porque lá no Rio, o cidadão, ele tem medo da polícia e do bandido. E do bandido. É. É.